Pronto! Eu tô filmando. Ah, boa semana! Tô filmando! Que bom dois horas, pô! Que bom dois horas! Que boas viagens! Boas viagens da madrugada! Ela filmou a vida! Daniel, como você tá se sentindo mais velho? Depois tem que editar! Como você tá se sentindo mais velho, Daniel? Eu achei que eu não posso! Começando agora, né? Agora é pra começar aqui! Começou o que? Começando as vidas agora! Fazendo que coisa! 19 anos! 29 anos! E suas expectativas para a faculdade? Ah, vai estudar pra caralho! O outro lado tá vendo muito! Ah, vai estudar pra caralho! Fala direito! Fala direito! Ai, que... Ai, que sucesso! Dei uma dor! Caradão pra estudar! Acabou, acabou! Tchau! 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 Tchau!